Este vídeo é exclusivamente para a Anitta Anitta é aquela que tem o brioco colorido Ela foi fazer um show com mega estrelas americanas E passou vergonha, passou despercebida Ninguém sequer conhecia essa mulher nos Estados Unidos Tá achando que é mentira? Assista esse vídeo comigo A Anitta tocando aqui em Los Angeles Tá todo mundo sentado Ninguém conhece, tô impressionado Só a Amanda em pé aqui Só tá a Amanda em pé Só a... Ninguém sabe quem é ela Ninguém conhece, só eu e a Amanda Só eu e a Amanda Olha a Anitta Mas ninguém E a Anitta tá lá arrasando, cadê ela? Tá ali ó Mamãe Noel Ninguém conhece, ninguém canta, ninguém pra nada Ela foi tão jogada pro encosto que nesta foto que você está vendo Essas artistas famosas americanas excluíram a foto da Anitta de seu próprio perfil E postaram em seu Instagram sem a presença da Anitta Ai, você não está acreditando Essas artistas mega famosas americanas não querem imagem dela associadas com a Anitta Ou você acha que pra fazer sucesso nos Estados Unidos você tem que tatuar o brioco Você acha que pra fazer sucesso nos Estados Unidos você tem que contratar gente que você quer Palavras dela aqui né Deixa eu até pôr aqui e riscar pra vocês entenderem A Anitta disse que ela Ela não suporta a sério Só que ela contrata dançarinos que ela queira É Palavras da Anitta, cara Você tá achando que esse tipo de atitude dela Você tá achando que funciona lá nos Estados Unidos pra fazer sucesso? Lá nos Estados Unidos pra você fazer sucesso é muito mais difícil Aqui no Brasil só basta você tatuar o seu brioco E quando você chegar lá em cima você fala Vou contratar esse dançarino porque eu quero Mas aí não é Eu particularmente não gosto nem um pouco do estilo de música dela E pra mim ela passa um desserviço aos jovens brasileiros Se você é um jovem brasileiro que curte o trabalho ou a música dela Sinto muito magoar seu coraçãozinho Pois pra mim você é um abopo Beleza senhores, vou ficando por aqui Deixa aqui seu comentário o que você acha desse vídeo E também vai lá no meu Instagram Me siga em meu Instagram Pois eu posto primeiras novidades no meu Instagram Chamado Renato Tarouco E é lógico, dá aquele joinha macetoso Pra que esse vídeo pegue relevância E chegue aqui até a mulher aqui do brioco colorido Beleza senhores, forte abraço a todos Fiquem com Deus E não se esqueça de inscrever em meu canal do YouTube Tamo junto, até mais